Os perigos por Deus, mas Tua voz que me amou, Muda a alma em as estrelas, e amar os Teus limites, Eu me sinto tão segura, o meu povo a Ti, Senhor. Só a perda, sem importar, e se crescer em diante da Tua voz, Tua voz é só, nem importar, e se crescer em diante da Tua voz, E a alegria da Tua voz é só, nem importar, Pois a palavra é curar, Escoando o pão de Deus, e se crescer em diante da Tua voz, E a alegria da Tua voz é só, nem importar, e se crescer em diante da Tua voz, Tua voz é só, nem importar, e se crescer em diante da Tua voz, E a tempestade, se acalma, não importa, e se crescer em diante da Tua voz, Tua voz é só, nem importar, e se crescer em diante da Tua voz, Tua voz é só, nem importar, e se crescer em diante da Tua voz,